Diretamente do Ministério da Verdade está começando mais um Dois Minutos de Ódio, outro podcast do blog Asneira Grátis. Meu nome é Robson, também conhecido como D2, e este podcast é baseado no livro clássico 1984 de George Orwell, onde iremos expressar toda a nossa raiva e ódio sobre um assunto qualquer. E o tema de hoje é Democracia Americana. Apesar dos Estados Unidos terem essa ideia democrática, lá só existem dois partidos dominantes e mesmo assim tem pautas em comum entre eles. Então normalmente você vai votar ou democrata ou republicano, normalmente você está votando exatamente nas mesmas pautas. Essa ideia de código eleitoral é uma das coisas mais bizarras que existem no mundo, porque além de ter a maior parcela encarcerada do planeta, onde a maioria são negros e latinos, você tem uma quantidade representativa pífia nesses colégios. Então assim, você quer saber quem é que representa esses colégios eleitorais em sua maioria? Olha para a cor da sua parede branca. Os caras simplesmente não aceitam voto eletrônico, mesmo que comprovado um dos mais seguros do mundo. Por quê? Onde já se viu você vai falar que o voto impresso em papel é melhor do que o voto eletrônico mais seguro. A Democracia Americana, como se não bastasse esses outros problemas, ela já é falha por natureza porque ela foi projetada para manter privilégios. Na época que ela foi criada, ela foi criada por escravocratas. Eu estou falando de gente que mantinha ou investia em empresas que vendiam escravos. Desde a guerra civil dos Estados Unidos, pouco se mudou. Os caras apoiaram diversos golpes ao redor do globo, em várias épocas diferentes, conforme os interesses que eles possuem. Muitas vezes a gente faz piada, porque país tem petróleo, então a gente vai levar a democracia americana para o lugar. Gente, não queiram experimentar a democracia americana no seu país. E como se não bastasse, quem de fato definiu os Estados Unidos como polícia democrática do mundo? Quem de fato definiu que eles têm autoridade de decidir os rumos democráticos de outros países? Alguém precisa mostrar para os americanos onde que ficam as bordas dele, que aparentemente eles não sabem.